Olá, queridos amigos, estamos aqui no museu do local. Então a gente vai começar o museu de forma cronológica, vamos ver o filme aqui procurado e depois nós vamos começar pela primeira etapa, vocês vão ver, são muitas fotos, está tudo escrito em inglês ou hebraico. São muitas fotos e eu vou dar uma palavra, eu não posso fazer muita explicação lá dentro, tem que ser silêncio lá dentro, só quem tem os auriculares, mas vocês podem olhar que as fotos dizem que começa o, sobe o partido nazista e devagarzinho vocês vão vendo como vai se desenvolvendo o antissemitismo, primeiro com propaganda antissemitista, o judeu desenhado como uma verme do mundo, o judeu naricudo, isso é propaganda antissemitista que se expressa na Alemanha nessa época e depois vai seguindo de forma progressiva até que os alemães, nessa parte que eles são antissemitas, expulsam os judeus dos trabalhos mais importantes que tem no governo, eles tiram eles dos cargos, depois vão retirando os bens deles, depois vão pondo eles em guetos e depois eles, dos guetos a campo de concentração, campo de concentração esterninho, campo de esterninho e campo de esterninho, tem marcas, deixa eu ver, o vento. Então pessoal, estamos aqui então no museu do local, onde tem os relatos lá que faz um falam sobre a experiência da Segunda Guerra Mundial, nos extermínios, no holocausto dos judeus. Só que lá nós não vamos poder filmar. Não é permitido a filmagem, gravações, na foto. E você é nosso convidado para estar aqui também, conhecendo esse incrível museu, que faz com que a gente venha a refletir muito sobre a nossa conduta, e sobre o que ocorreu em relação ao povo judeu, quase extermínio do povo judeu, e o renascimento do povo judeu, que hoje é uma grande nação, um grande país. Vou filmar só até aqui, não vou poder estar dando a continuidade, mas você é o nosso convidado. Acesse aí o www.viajeparaisrael.com.br e o WhatsApp 11 95329 7733. Escolha um dos nossos roteiros em 2019 ou 2020. Pode ir pagando com boleto bancário parcelado e logo seu pacote fica aqui.